O evento no Rio de Janeiro premia produções de todo o Brasil com foco na comunicação cidadã. A reportagem é de Viviane Nascimento e Adriana Maria. Uma noite para reverenciar aqueles que fazem comunicação popular, democrática e cidadã. O terceiro prêmio Jornalismo Cidadão, parte do projeto Rádio YouTube, desenvolvido pela ONG Criar Brasil, com patrocínio da Petrobras, teve como tema os direitos da criança e do adolescente. O Rádio YouTube tem várias ações na área de produção de conteúdo, mas principalmente de oficinas em todo o Brasil. E o prêmio, na verdade, sempre acontece ao final de alguma das fases do Rádio YouTube. E ele é a celebração da produção que cotidianamente as mídias comunitárias, as mídias comerciais comprometidas com a cidadania no Brasil, o que elas produzem cotidianamente em torno da defesa dos direitos humanos. A nossa comunicação popular e comunitária é feita com a gente. Ela é feita com a favela, com a aldeia indígena, com o campo. Ela é feita com uma população que é empobrecida, que vive uma falta de direitos. E que essa comunicação vai pautar as nossas necessidades e também as nossas alegrias a partir do nosso próprio olhar. Então, está aí a importância de um prêmio como esse, porque também a gente precisa valorizar essas mídias comunitárias e quem está fazendo essa mídia comunitária no seu local de atuação. O concurso recebeu mais de 70 inscrições de todo o Brasil. Produções de áudio e vídeo, plurais na abordagem, no formato e nos assuntos tratados. Gabriela Rabaldo e Thais Espinosa Alonso mostraram a realidade de crianças de Porto Velho que não conseguem chegar à escola. Para mim, uma das coisas mais marcantes é quando a Jennifer, uma das meninas, ela aponta que eles estão há tanto tempo sem estudar que uma amiga delas, quando, às vezes, olhava para a farda, para o uniforme e mesmo sem aula, tinha vontade de ir caminhando, colocar o uniforme e ir caminhando até o colégio. São crianças que estão completamente esquecidas e marginalizadas por um governo que não está nem aí. É completo descaso e é para isso que a gente tem que olhar. E que muitas vezes sofrem com a violência, como revela a produção Refugiados Urbanos, primeiro lugar na categoria vídeo. Eu queria ficar lá. Mas se voltar, o que acontece? Morrem. São crianças como Lohan, morador da Maré, que contou sua experiência como estudante em área negligenciada pelo Estado. Quando tem alguma operação policial, briga entre facções, eu acabo perdendo aula e isso acaba me prejudicando. Eu, por ser negro, às vezes eu sou confundido com bandido. Eu, mesmo com mochila de escola e com uniforme, mesmo assim, eles ainda acham que eu sou bandido só pelo fato de eu morar na favela. Evanice de Lima ficou em primeiro lugar na categoria rádio, com uma matéria sobre leitura na infância, desenvolvida em parceria com o Edson Peixoto. Está entre os finalistas de uma premiação nacional, assim, para a gente já foi uma grande vitória. E, de repente, ganhar o primeiro lugar, realmente, eu não esperava mesmo, porque é um grande reconhecimento para o trabalho da gente, né? Para a Edson, que já está nessa lida, nessa labuta em rádio há tantos anos e para mim também. Nós que sempre fizemos vários projetos juntos, isso coroa o nosso trabalho e certamente vai abrir muitas portas para a gente. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.